Se nós começarmos a dizer coisas que não é aquilo que está na nossa mente, a razão de ser da palavra, que é comunicar os pensamentos, desaparece. Além disso, nós cristãos temos em suma, excelente importância, em grau elevadíssimo, a verdade, porque o próprio Jesus disse eu sou a verdade. O Espírito Santo foi chamado por Jesus como Espírito de Verdade e no capítulo oitavo do evangelho de São João se diz com toda clareza que Satanás é o pai da mentira, portanto onde quer que a mentira se encontra, não se pode encontrar nada de bom. Outra coisa é dizer que existem circunstâncias em que eu posso não mentir, porque isso está sempre excluído, mas posso usar de restrição mental. O que é a restrição mental? A restrição mental, no sentido estrito da palavra, ela é sempre proibida porque de fato é simplesmente uma questão de mentira de uma forma mais sofisticada. Por exemplo, eu nunca estive em Alexandria e então alguém me pergunta, padre, o senhor já esteve em Alexandria? Eu digo sim, estive em Alexandria, mas na minha mente, estou dizendo através da internet, ou através de uma fotografia, ou através de um vídeo. Na verdade, eu estou mentindo. E nesse sentido, essa mentira, ela é pecado, porque é uma restrição mental que é simplesmente uma forma sofisticada de mentir. mas a restrição mental, no sentido amplo da palavra, em que eu digo uma frase ou faço um gesto que é ambíguo por ele mesmo, isto não é pecado, caso eu tenha uma razão grave e proporcionada. Mas é necessário recordar isso, é necessário ter uma causa grave e proporcionada. Eu vou dar um exemplo que aconteceu historicamente. Eu estudei no Pontifício Colégio Pio Brasileiro em Roma. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas vieram à portaria do colégio e os padres jesuítas do Colégio Pio Brasileiro estavam escondendo vários judeus no porão do colégio. Os nazistas chegaram e queriam fazer uma revista na casa. Então, um dos irmãos disse aos oficiais da SS, os senhores não sabem que existem propriedades extraterritoriais da Santa Sé e que entrar nestas propriedades causaria um escândalo internacional? Ele simplesmente fez uma pergunta. Os nazistas pensaram e disseram, bom, não podemos entrar no Colégio Pio Brasileiro. O fato é que o Colégio Pio Brasileiro não é uma propriedade extraterritorial da Santa Sé. O irmão fez simplesmente a pergunta. Então, aqui, no caso, a frase do irmão não estava afirmando nenhuma mentira, não estava dizendo nada que não fosse verdade, mas os nazistas foram induzidos ao engano por causa da ambiguidade do que ele estava dizendo. Esta ambiguidade pode ser utilizada desde que haja causa proporcionada, grave e proporcionada, como é o caso aqui, a salvação de uma vida. Assim, nós, cristãos, devemos primar pela virtude da veracidade. Devemos nos recordar, por exemplo, de quantos e quantos mártires cristãos derramaram o seu sangue para não dizer uma mentira, seja com as suas palavras, seja com os seus gestos. Bastava, por exemplo, um cristão, no início da história da Igreja, derramar um punhadinho de incenso na frente de um braseiro para honrar a imagem de César, do Imperador, e ele estaria livre do martírio. Mas aquele gesto seria uma mentira, seria uma simulação, seria dizer que ele está honrando como Deus aquele que ele não honrava como Deus. Por isso, os cristãos, para evitar de jogar um punhado de incenso no braseiro, morriam nas arenas, eram condenados aos leões, crucificados, queimados vivos. Por isso, nós, cristãos, devemos prezar imensamente a verdade e nunca cair na mentira. É verdade que, como diz o Catecismo, a mentira em si mesma, na maior parte das vezes, é um pecado venial, já que só seria um pecado grave caso, de fato, prejudicasse alguém e fosse contra a caridade e contra a justiça. No entanto, para quem ama a Deus e busca a santidade, também os pecados veniais devem ser evitados, não é verdade? Porque a gente, quando ama uma pessoa, não fica medindo e dizendo, ah, eu vou fazer somente ofensas leves a essa pessoa. Não faz sentido. Nós não ofendemos a Deus e basta. É isto que é o nosso projeto de vida e é por isso que devemos andar na verdade. Santo Agostinho, que é o grande doutor da verdade, escreveu duas obras a respeito da mentira, ele justifica a atitude dos cristãos dizendo que nós nunca mentimos porque somos filhos da luz. Enfim, que é o grande doutor da verdade. É isso que nós temos, nós temos, nós temos, nós temos Em uma forma de história para o nosso grupo de vida, são inúmeros e